NORDESTINAS DO DE ANASTÁCIO Oh Deus, perdoe esse pobre coitado Que de joelhos rezou um bocado Pedindo pra chuva cair sem parar Oh Deus, será que o Senhor se exagou E só por isso o sol a retirou Fazendo cair toda chuva guiar Senhor, eu pedi para o céu se esconder o tiquim Perdi pra chover, mas choveu demais sim Pra ver se nascia uma planta no chão Oh Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Oh Deus, perdoe em cheiro os meus olhos de água E ter lhe pedido cheio de mágoa Pro sol e clemente se arretirar Desculpa eu pedir a toda hora pra chegar o inverno Desculpa eu pedir para acabar com o inferno Que sempre queimou o meu Ceará Oh Deus, perdoe este pobre coitado Que de joelhos não rezou um bocado Pedindo pra chuva cair sem parar Oh Deus, será que o Senhor se exaltou E só por isso o sol a retirou Fazendo cair toda chuva guiar Senhor, eu pedi para o céu se esconder o tiquim Peguei pra chover, mas choveu de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Oh Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Oh Deus, perdoe em cheiro os meus olhos de água E tê-lhe pedido cheio de mágoa Pro sol e clemente se arretirar Desculpa eu pedir a toda hora pra chegar o inverno Desculpa eu pedir para acabar com o inferno Que sempre queimou o meu Ceará Obrigado Sufrica Cearense é uma música de 1960 Composta por... Beira tem mais gente pra se apresentar Tudo em volta é só beleza O céu de abril e a mata em flor Mas a som preto, o cego dos olhos Tão vendo a luz, a canta de dor Mas a som preto, o cego dos olhos Tão vendo a luz, a canta de dor Talvez por ignorância Com a mardade das pior Curar os olhos do aço preto Pra ela sim, ai, canta-me ó Curar os olhos do aço preto Pra ela sim, ai, canta-me ó Curar os olhos do aço preto A som preto, o vive e sou Pois não pode a voar Talvez a sina de uma gaiola Desde que o céu pudesse olhar Talvez a sina de uma gaiola Desde que o céu pudesse olhar A som preto, o meu cantar É tão triste como o teu Também roubar o meu amor Que é a luz, os olhos meus Salve Luiz Gonzaga Salve Jackson do Pandeiro E toda a nação nordestina